E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar da chamada Crise no Século 30, que foi um crossover entre Liga da Justiça, Sociedade da Justiça e Legião dos Super-Heróis. Essa foi uma história na época escrita pelo Paul Levitt e pelo Marty Pascoe e com a arte do Dick Diney, que se passa em Liga da Justiça 147 e 148. Mas antes de falar da história em si, eu queria só comentar uma coisa importante. Na revista All Star Comics, que trazia as aventuras solo da Sociedade da Justiça lá na Era de Ouro, ela tinha parado de ser publicada na época, mas voltou a ser publicada nos anos 70 justamente da numeração que ela tinha parado antes. Então em All Star Comics número 58, finalmente a Sociedade da Justiça pode voltar a ter suas histórias solo sem precisar ter encontros com a Liga da Justiça. Então é uma coisa bem legal. E nesse retorno, fomos apresentados a um novo grupo lá da Terra 2, que é chamado Super Squad. Eu não sei como é que ficou a tradução aqui no Brasil, mas se fosse traduzir ao pé da letra, seria o Super Esquadrão. E ele no começo pôde ser visto como um análogo dos jovens titãs lá da Terra 1, né? E o Super Squad teve sua primeira e única formação, composto pelo Robin, o Sideral e a Poderosa, né? Que foi também a sua primeira aparição aqui nos quadrinhos. Eventualmente, o Sideral e a Poderosa, eles entram pra Sociedade da Justiça, porque o Robin já era da Sociedade, então meio que acaba o Super Squad. E um detalhe legal, assim, que o Sideral, ele se sente meio que deslocado após retornar do Limbo, né? Naquela história que a gente contou do Sete Soldados da Vitória. E assim, ele meio que tá vivendo agora 20 anos no futuro e meio que não tá processando ainda a informação. Mas, o que seria essa crise no século 30? Então, tudo começa lá na Terra 1, mostrando o Pirata Psíquico sendo capturado. Na verdade, o retorno dele foi na All Star Comics nº 68 e termina justamente com o encontro Liga e Sociedade capturando o vilão, né? E nesse encontro entre Liga e Sociedade, vemos que a Poderosa já tá dentro da Sociedade da Justiça e tem um detalhe bem legal que ela dá em cima pesado do Superman da Terra 1, deixando até o Sideral com ciúmes. Aí, do nada, uma mão gigante entra no satélite da Liga e acaba agarrando vários desses heróis e acaba os levando para o século 30. Então, eu gostaria de contar quem são os heróis que estão participando aqui das histórias, então vou assim. Então, na Terra 1, quem vai tá? Superman, Arqueiro Verde, Canaro Negro e o Lanterna Verde, Raul Jordan. Da Terra 2, foi o Flash J. Garrick, o Senhor Destino, o Falcão da Noite, o Lanterna Verde Alan Scott e a Poderosa. E lá no século 30, eles veem que foram pegos justamente pelo Mordrew, que é um vilão da Legenda dos Super-Heróis e um dos seres mais poderosos do multiverso DC. O Mordrew até fica meio frustrado porque ele pegou esses heróis sem querer. Na verdade, ele queria pegar uma outra coisa dentro do satélite da Liga lá no passado. Então, eles prendem a Liga e Sociedade e depois até vemos que alguns membros da Legião estavam presos também. Então, o objetivo do Mordrew era encontrar três artefatos que estavam lá na sala de troféus da Liga da Justiça lá no século XX. Então, primeiro, o Mordrew tinha capturado uma parte da Legião, forçando os demais a tentar recuperar esses artefatos e eles não conseguiram. Então, o Mordrew decidiu pegar ele mesmo e, novamente, ele não conseguiu, pegando justamente os heróis. É onde justamente começamos aqui a revista. Eu não sei se vocês conhecem o Mordrew de algum lugar, se já viram, até porque, assim, a Legião não é tão popular até nas outras mídias, né? Então, acho que quem conhece ele é porque ele leu dos quadrinhos alguma vez. Então, assim, eu vou até explicar o porquê que eu considero esse personagem um dos mais fortes. E até nessa própria revista, ele diz um dos motivos do porquê, né? O Mordrew explica que batalhou com exatamente mil feiticeiros e, no resultado da batalha, o que eles conseguiram fazer foi só reduzir o poder do Mordrew em 50%. Então, essa versão dessa história, ele tá enfraquecido com a metade do poder dele. E um outro detalhe aqui, que esse vídeo das sagas da DC Comics, esse aqui já é a parte 12. E na grande maioria, pra quem assistiu os anteriores, ou o Espectro ou o Senhor Destino, que são heróis primordiais pra derrotar esses inimigos, né? No caso. E tem até a luta do Mordrew com o Senhor Destino, até o Mordrew ganha bem facilmente dele. Ele até deixa claro com a seguinte frase, que ele foi mestre de um planeta inteiro de feiticeiros, onde cada um desses feiticeiros, no mínimo, tinha poder igual do Senhor Destino. Aí daí você tira que o cara era poderoso mesmo. Mas você pode pensar assim, ah, mas falar é fácil, mostra aí algum desses poderes dele. Então, vocês vão ver que nessa página aqui, que é justamente na história de origem, é uma única página que tem quatro quadrinhos e aqui mostra quatro poderes diferentes dele aqui. Primeiro, ele invoca um exército de mil anos do futuro para o passado. Depois, ele bloqueia todas as viagens no tempo, né? Quem estava ali não conseguia nem pro futuro ou retornar pro passado, ou seja, um poder igual o do Senhor do Tempo. Depois, ele cria um campo de força em Smallville, né? Que é a cidade onde estava acontecendo essa batalha nessa revista. E por fim, ele invoca alguns raios que separam Smallville da terra, fazendo até a cidade levitar e ir pra um espaço isolado. A única fracresa do Mordrew é até meio ridículo também, mas ele perde todos os seus poderes se ele for enterrado sob o chão. Na verdade, até em uma outra revista fala que a falta de ar deixa ele meio que em um estado de coma, né? Por isso que ele meio que perde por conta disso. E até depois tem um retcon e trocam essa fraqueza dele por, na verdade, seu medo de ser aprisionado. Porque como ele é um imortal, ele já foi selado inúmeras vezes, então que isso meio que virou uma fobia, meio que um trago pra ele. Então, voltando à história, o Mordrew ia matar todos os membros da Liga e Sociedade, mas o Senhor Destino conseguiu soltar uma magia de convencimento. Que fez com que o Mordrew desse uma chance, enviando vários deles pra recuperar esses artefatos. E dois da Liga ficariam de reféns, que seria justamente o Arqueiro Verde e a Canário Negro. E aí tem aquela cena clichê, né? A Canário Negro pergunta assim, ah, se eu vou morrer, então me explica o motivo, né? Aquele negócio do vilão sempre explicar qual seria o plano dele. E para entender o plano do Mordrew, eu vou ter que recuperar uma história lá da Liga da Liga número 10, lá em 62, né? Que nós fomos apresentados nessas histórias, os três demônios mais antigos da Terra. O Abinagazar, o Hath e o Ghast, né? Que eles viveram um bilhão de anos atrás no planeta Terra e não tinha nenhuma humanidade ainda. Então, esses demônios meio que incomodavam tudo, né? Que era um mundo meio estéreo, não tinha nada ali. Até que um dia, eles foram aprisionados por uma raça chamada Timeless Ones, né? Ou Atemporais, que era um grupo de viajantes intergalácticos que monitoravam todo o universo em busca do equilíbrio. Eu acho que basicamente a gente pode fazer essa analogia que esses Atemporais seriam os Lordes da Ordem do Caos, né? Ou eles eram justamente os Lordes, ou tinham a mesma função que eles. Só que antes do aprisionamento, os três demônios criaram três objetos específicos para que um dia pudesse retornar através deles, né? No caso. Então, os objetos eram um jarro vermelho, um sino verde e uma roda prateada. E como os Atemporais não conseguiram destruir esses objetos, então eles só esconderam em algum lugar da Terra. Então, justamente nessa história da Liga da Justiça número 10, o feiticeiro Félix Fausto tá atrás justamente desses objetos e ele consegue reinvocar os três demônios. Só que a Liga da Justiça consegue derrotar todos eles e o Lanterna Verde cria uma cela de energia, né? A partir do seu anel e os prende. E depois coloca os três objetos justamente da sala de troféus da Liga da Justiça. Aí a Canaro Negro até indaga o mordudo por que ele precisou ir até o passado recuperar esses objetos. Aí ele fala que em algum momento do tempo o satélite da Liga vai ser destruído e a partir daí os artefatos somem pelo universo. Dois vão parar no espaço e o jarro cai justamente na Terra. E o legal dessa história é que justamente alguns anos depois, no pré-crise ainda, vai ter a explosão do satélite da Liga. Ah, como eu citei também a Legião, é bom falar quais personagens da Legião estavam nessa história aqui também. Então tem o Brainiac V, a Saturnia, o Camaleão, a Princesa Projecta, o Solar, o Ultra Rapaz, o Relâmpago, o Pulsar e a Penumbra, né? Note que alguns deles aqui nós nem ainda apresentamos lá na nossa história da Legião, que nós lá estamos ainda no ano 66 mais ou menos e que já está em 77. Então muita coisa vai acontecer até lá. E outro detalhe aqui que você pode perceber é que o Relâmpago não está mais usando a prótese no braço direito dele. A gente vai contar depois o que aconteceu, né? Mas voltando à história, basicamente é isso. Então é Liga, Sociedade e Legião, eles conseguem reunir esses artefatos, o Mordru consegue libertar os três demônios que, por sua vez, derrotam o Mordru. Lembrando que o Mordru aqui está com 50% do seu poder a menos. Porque eles não aceitavam ser governados por ninguém, né? Porque o Mordru queria, não, vocês agora pertencem a mim, vão receber minhas ordens. Não, não é assim não, bichão. Aí derrotaram o feiticeiro aqui. Só que cada um dos três demônios tinha um objetivo diferente e eles não entram num consenso, né? O Abnegazar, ele queria deixar o mundo como está porque ele percebeu que no século 30 os humanos meio que conseguiram alcançar uma grande evolução. Já o Raph, ele queria comandar e escravizar a raça humana. E por fim, o Gaf queria que tudo voltasse ao início, né? Que ali é onde a Terra era uma Terra primitiva e ficasse somente eles três comandando o planeta lá. E como os três demônios tinham o mesmo nível de poder, eles não conseguiam batalhar entre si, porque eles escolheram campeões, né? E justamente o time que ganhasse dessa luta entre eles ia obedecer ao demônio, né? Que escolheu o time. Então, no caso, o Abnegazar escolheu a Legião dos Peróis, o Raph escolheu a Liga e o Gaf escolheu a Sociedade. Lógico que a Liga e a Sociedade aqui, né? Eles foram hipnotizados pra cumprir o seu papel. O Abnegazar não precisou hipnotizar a Legião porque justamente o plano dele era deixar o mundo em paz. Então, no final dessa história, o Abnegazar e o Raph se destroem em uma batalha mútua, enquanto que o Senhor Destino conjurou todos os pedaços do fragmento do satélite da Liga que tá explodido no século 30 e o juntou, retornando ao satélite original, só que prendendo o Gaf dentro dele e finalmente encerrando a batalha. Bom, pessoal, então é isso da saga de hoje. Queria que vocês deixassem o like se não deixou até agora. Se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo e valeu!